Tá aí o resultado da prova da ETEC. E agora, o que fazer? Como saber se você passou? Quais são os próximos passos? Ainda tem alguma chance para quem não ficou entre os primeiros colocados? Enfim, hoje eu vim responder essas e outras perguntas também em relação ao resultado da ETEC. Então seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Lilian Cruz e esse é o maior canal que existe para quem quer prestar o vestibulinho ETEC e também para quem já prestou o vestibulinho ETEC. Porque aqui tem conteúdo tanto para quem vai fazer a prova quanto para quem já fez a prova. Portanto, sugiro que você se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E é o seguinte, hoje vim falar então sobre a bendita classificação do vestibulinho, que é o resultado. Estou gravando esse vídeo antes da classificação, porque o meu intuito é que você tenha acesso a esse conteúdo assim que a classificação for divulgada, certo? Então, assim que você conferir a classificação ou até mesmo antes de você conferir, assista a esse vídeo, porque ele é muito importante para você saber o que fazer a partir de agora, certo? Então, primeira coisa, o que é o resultado da ETEC? Não é o gabarito. O gabarito não garante se você passou ou se você não passou. Ter o número de acertos não garante isso também, por maior que tenha sido o número de acertos ou por menor que tenha sido, porque a classificação no vestibulinho ETEC também depende de outros fatores, como critérios de desempate, acréscimos e os outros candidatos, ok? Então, sabendo o número de acertos, dá para ter uma noção, mas só sabe mesmo pela classificação e melhor do que isso, pela convocação para matrícula, ok? Então, o que acontece? O único site oficial, o único site corretinho mesmo para você ver a classificação é o vestibulinhoetec.com.br, tem que ser este link. Então, ainda que você abra um site que tem lá o nome vestibulinho, tem o nome ETEC, mas não é o site oficial, não é aquele no qual você se inscreveu para o vestibulinho, não é aquele onde você viu o teu local de prova, não vai servir. Então, tem que ser este site que é vestibulinhoetec.com.br, o site oficial. Por que eu digo isso? Existem outros sites com informações falsas. Existem outros sites que vão colocar classificações de anos anteriores. Então, você tem que ficar atento para você pegar o site certo, porque já aconteceu de pessoas entrarem em sites que não são oficiais, olharem a classificação de anos anteriores, acharem que não tinham passado, porque, obviamente, o nome delas não estava lá, já que elas não tinham feito a prova no ano anterior, e perderam a vaga, porque, na verdade, tinham passado, sim, só que não estavam no site correto, ok? E, olha só, a previsão é que a lista de classificação geral dos cursos que não têm prova de aptidão, ou seja, os cursos que não são teatro, dança, canto e regência, se eu não me engano, né? A previsão é que ela saiu no dia 10 de janeiro de 2023, a partir das 15 horas. Por que eu digo previsão? Porque já aconteceu em anos anteriores, desta bendita lista demorar um pouquinho mais do que isso, já aconteceu de sair com um atraso de quase duas horas, e muita gente ficou no desespero. Não fiquem desesperados. O que acontece é que são pessoas que trabalham no Centro Paula Souza, então eles colocam a partir das 15 horas, justamente porque eles sabem que, embora esteja tudo programado direitinho, pode ser que aconteça algum imprevisto. Também já aconteceu em outro ano, de sair a lista, depois o site sair do ar e voltar a lista um pouco diferente, porque tinham saído ali informações erradas. Então, o que eu sugiro? Veja a classificação assim que você conseguir acessar o site, certo? E depois de mais ou menos meia horinha, uma horinha, confira de novo a classificação, ok? Por quê? Porque pode ser que tenha alguma alteração ali, afinal de contas, são pessoas, muitas delas estavam em recesso, e aí voltam agora no comecinho do ano, e com isso pode acontecer, então, de ter algum bug no site. É raro ter bug, tá? O mais comum é que atrase um pouco ou que trave. Mas de ter falha na classificação, se eu não me engano, só aconteceu isso uma vez ou duas vezes. Mas ainda assim, é bom você confirmar, ok? E aí, o que fazer se o site travar, Lilian? Devo abrir várias abas no meu computador, no meu celular? Não, cara. Travou o site, só espera. Por que eu digo para você só esperar? Se você ficar abrindo o site em 50 abas diferentes, acredite se você quiser, ele vai travar mais. Porque o site tem uma quantidade de pessoas ali, prevista, né? Que vão acessar aquele site, mas o que acaba acontecendo é que ultrapassa essa quantidade de pessoas acessando no mesmo tempo. E o sistema não suporta, tá bom? O sistema que eles pagam, né? Para conseguir ter todo o processo do vestibulinho e tech, acaba não suportando. Então, se o site travar, você vai tomar uma água, vai dar uma volta no parque, vai assistir um episódio de Friends, vai jogar videogame, vai ler um livro, aí você volta uma horinha depois, 40 minutinhos depois, meia horinha depois, para ver se ele já está funcionando, ok? Então, é isso que você faz esse site travar. Porque assim você vai conseguir acessar o site depois, quando ele estiver menos sobrecarregado. Nos últimos anos, já adianto que ele travou menos do que em anos anteriores, tá? Teve aí o bug, né, de demorar um tempão para sair a classificação recentemente, mas o site travou menos do que em anos anteriores, tá bom? Então, quando a classificação saía meia-noite, curiosamente, o site travava mais do que hoje em dia. Então, hoje em dia, ela sai a partir das 15 horas. E, bom, como saber se você passou ou se você não passou? Porque eu vou te contar um segredo. O fato do seu nome estar na lista de classificação geral não significa que você passou. Pois é, eu sei que é um pouco triste ouvir isso, né, porque você vai lá ver o teu nome e vai achar que você passou, mas não significa que você passou. Porque como o próprio nome já diz, classificação geral é uma classificação geral. Ou seja, a classificação de todo mundo que fez a prova, tá bom? Então, aquela pessoa que acertou as 40 questões, para quem não sabe, o vestibulinho agora do primeiro semestre de 2023 foi com 40 questões, tá? Diferente do vestibulinho que tradicionalmente acontece com 50 questões, né? Então, ele foi um pouquinho diferente. Mas, assim, a pessoa que acertou 40 está na classificação. A que acertou uma também está na classificação. A que acertou três questões também está na classificação. Até aquela pessoa que entregou a prova em branco e errou todas as questões também está na classificação. mesmo sendo óbvio que essa pessoa não passou, né? Se ela errou tudo. Então, por que existe a classificação geral? Para você saber a sua classificação. Saber em qual colocação você ficou ali no vestibulinho, certo? E essa lista aparece na seguinte ordem. Ali, em primeiro lugar, a pessoa é com maior pontuação. E essa pontuação já vai levar em conta os acréscimos que a pessoa tem. Ou seja, escolaridade e afrodescendência. Ou então, só escolaridade para quem tem só escolaridade. Ou só afro para quem tem só afrodescendência, certo? Então, a classificação é por ordem de notas. No começo, lá no topo, as maiores notas. E aí, conforme vai descendo, são as notas mais baixas. Beleza? Então, o que é fundamental que você faça? Você lê ali a lista de classificação geral e veja em qual colocação você ficou, certo? Como eu estou gravando esse vídeo antes de sair a classificação, não posso te garantir que vai acontecer o que eu vou te dizer agora. Mas assim, nos anos mais recentes, aconteceu o seguinte. Na classificação aparecia assim, do ladinho do nome. Aprovado convocado e aprovado suplente. O que passou é o aprovado convocado. Por quê? Porque ele foi convocado para a matrícula. O suplente é aquela pessoa que, se sobrar alguma vaga, ela pode ser chamada, mas não significa que você efetivamente passou. Tá bom? E eu acho importante dizer isso, porque às vezes está lá suplente, aí você acha que você realmente vai ser chamado, né? O que nem sempre acontece, infelizmente. Aí você não se matricula em outra escola, você fica perdendo aí meses de aula. Aí chega junho e aí você fala, ué, a ETEC não me chamou ainda, estou sem estudar. Isso principalmente no caso de quem fez a prova para ensino médio ou para ensino médio com curso técnico, tá? Então, suplente não significa aprovado. Aprovado é quando está aprovado, convocado. Lilian, qual o jeito mais fácil de saber se eu passei? Veja lá o número de vagas que tem para o teu curso, certo? Por exemplo, são 40 vagas. Você vê isso também no site do vestibulinho, você vai na opção demanda, seleciona a cidade, depois seleciona a ETEC, depois você vê ali no seu curso quantas vagas são. Por exemplo, se o teu curso tem 40 vagas e você ficou na colocação 25, você passou, cara. Ou então você ficou na colocação 12, você passou. Agora são 40 vagas, você ficou na 45, você não passou, certo? Pode ser que futuramente, caso sobra alguma vaga, você seja chamado. Por que pode sobrar vaga? Porque tem gente que não vai fazer a matrícula, gente que esquece o documento e assim por diante, tá? Então pode acontecer. Por exemplo, num curso de 40 vagas, a pessoa que ficou no 45, tem chance de ser chamada? Tem. Num curso com 30 vagas, a pessoa que ficou no 40 tem chance? Tem chance. Num curso com 40, quem ficou no 50 tem chance? Tem chance. Agora, num curso de 40 vagas, você ficou no 72. É muito pouco provável que mais de 30 pessoas desistam da vaga, entende? E eles têm um prazo para convocar, tá bom? Então, por isso você precisa saber. Se você foi aprovado, convocado, né? Caso tenha essa nomenclatura no site, significa que você passou. Aprovado, suplente, você tem que esperar a segunda chamada, tá? E aí, se na segunda chamada não deu, você ainda tem ali uma pequena esperança no primeiro mês de aula, mas é o caso aí de você se matricular em outra escola, é o caso de você que quer prestar o vestibulinho de novo, começar os seus estudos para o vestibulinho de novo, assinar alguma plataforma de estudos, comprar algum material, para você recomeçar o teu preparo para o vestibulinho ETEC, tá bom? Então, saber se você passou ou não. Estar dentro do número de vagas. Uma outra coisa importante. Tem pessoas retidas nas turmas. O que são retidos? Repetentes. Se a turma tem 40 pessoas, tem 3 repetentes, eles não vão chamar até o número 40, vão chamar até o 37. Porque eles precisam garantir a vaga daqueles que repetiram, certo? Então, fique atento a isso, tá? Você tem que ver se você foi aprovado ou convocado, né? Caso tenha esse nome no site aparecendo. Porque nos anos anteriores isso aconteceu. Tinha lá aprovado ou convocado, aprovado ou suplente. Teve gente que estava na colocação 99 achando que ia ser chamada, e não foi. Por isso que eu estou avisando, né? Isso gera um efeito ilusório, esse aprovado ou suplente, quando eles colocam. Eu particularmente nem sei por que colocam isso. Então, é importante que você entenda que aprovado mesmo é quem foi convocado para matrícula, certo? E aí, como ter certeza real, real, real se você passou ou não? Além da lista de classificação que sai no site, vai sair a lista de convocação nas ETECs, tá? Divulgada pelas ETECs. Ai, Lilian, a minha ETEC pode colocar na rede social? Pode. Tem ETECs que colocam isso, é muito bom. Mas se a tua ETEC não colocou, infelizmente você precisa ir até a ETEC para ver a listinha lá que fica afixada em algum mural, ou na parede da ETEC e assim por diante. E uma coisa muito bacana é que eles estão, pelo menos aqui no manual do candidato, prometendo aí que vai ter um e-mail que vai ser enviado para quem foi convocado, certo? E também acontece a convocação por SMS. Eu esqueci de tirar print dessa parte. Mas no manual do candidato tem dizendo o quê? Os convocados vão... Ah, tirei print sim aqui, olha só. No dia 11, ou seja, um dia depois da classificação, tá? Se você realmente foi aprovado, está dentro do número de vagas e foi chamado para matrícula, você vai receber um e-mail e um SMS, tá bom? Para que você seja convocado. Isso com exceção dos cursos online, tá? A modalidade online é diferente, certo? A modalidade online você vai se matricular online mesmo. Então, Lilian, como assim? A matrícula esse ano vai ser presencial? Pelo que tudo indica, sim. E por que eu digo que pelo que tudo indica, sim? Porque, olha só, a divulgação das listas de convocação, bem como matrículas dos candidatos classificados no processo seletivo vestibulinho no primeiro semestre de 2023 serão realizadas nas seguintes datas, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a ETEC ou classe descentralizada está sediada. Ou seja, o que significa isso, cara? Se fosse matrícula online, não ia fazer diferença ser feriado ou não. Como aconteceu nos anos anteriores, né? Matrícula por upload online, tá bom? Nesse ano, como não está informando nada de upload online no manual do candidato e ele tem essa informação sobre feriados, tudo indica que será presencial. Eu só posso te confirmar isso depois que sair a classificação. E eu estou gravando esse vídeo antes. Então, o que eu sugiro pra você? Me acompanhe no Instagram Lilian Cruz Oficial, um dois L's, tá? Vou colocar aqui pra você. Opa! Porque aí lá no Instagram eu aviso em tempo real as coisas, tá bom? Aqui no vídeo ele está gravado há dias, tá? Quando você assistir esse vídeo, saiba que ele foi gravado com antecedência. Então, o que acontece? No Instagram eu consigo avisar em cima da hora, assim, certinho, se vai ser presencial ou não, mas tudo indica que será presencial essa bendita matrícula, o que torna a situação um pouco mais corrida, porque quando a matrícula é presencial tem horário comercial, você precisa seguir o horário que a ETEC funciona, tá? Então, o que acontece aqui, né? Se você for convocado, você vai receber um e-mail ou SMS. Lilian, e se eu fiquei em terceiro lugar e eu não recebi nem o e-mail, nem o SMS? E agora? Lilian, se eu coloquei meu e-mail errado? E agora? Lilian, eu mudei de telefone e de e-mail. E agora? Cara, vá até a ETEC. Eles não têm obrigação de te informar nada por telefone, nem por carta, nem mesmo por redes sociais. Então, vá até a ETEC. Ah, Lilian, fica longe. Dá um jeito, cara. Você se inscreveu para a ETEC, então dá um jeito. Então, vá até a ETEC se você não receber o e-mail nem o SMS, tá? Se você receber o e-mail ou o SMS, você vai lá para matricular de toda forma, né? Agora, se você não recebeu, mas você acha que você passou porque você ficou dentro do número de vagas, tá lá aprovado, convocado. Lembrando, caso tenha essa nomenclatura no site, faço questão de ressaltar porque tem gente doida, tonta, que não presta atenção nas coisas, né? Espero que não seja o seu caso. Mas, assim, voltando. Se você ficou ali no comecinho da lista de classificados, dentro do número de vagas, e a ETEC não te mandou um e-mail, não te mandou um SMS no dia 11, pelo amor de Deus, vá até a tua ETEC no dia 11 mesmo. Veja essa bendita lista de convocados para saber se você passou. Porque se você passou e você não fizer a matrícula, acontece algo trágico. E o que é esse algo trágico? Vamos passar a tua vaga para outra pessoa. É por isso que tem a segunda chamada. Para a galera que te fica aí de brincadeira na tomateira, que perde prazo, que dá bobeira, sabe? Dá vacilo. Então, fique atento. Se você não recebeu o e-mail, se você não recebeu o SMS, fique muito atento. Uma outra coisa que eu acho importante dizer. Se teu e-mail é da iCloud, ou seja, o e-mail da Apple, e eu falo isso porque eu também tenho e-mail da Apple, existe uma grande chance do e-mail não chegar para você. Porque a Apple, ela tem aí suas verificações de segurança e às vezes faz com que alguns e-mails não cheguem, tá? Então, se teu e-mail é da Apple, pode ser que ele não chegue ou pode ser que ele pare no spam. A mesma coisa com e-mails da Yahoo, pode ser que pare no spam. Se teu e-mail é da Gmail, pode ser que pare na pasta promoções ou social. Então, eu estou avisando isso porque é para você revirar o teu e-mail. Não para até olhar todas as pastas. E aí, se realmente não tiver o e-mail, você pega um metrô, pega um ônibus, chama um Uber, pega uma bicicleta, sei lá, dá um jeito de ir até a tua ETEC, a ETEC na qual você deseja estudar, tá? Aquela que você se inscreveu, né? Não é a ETEC que você fez a prova. No caso de quem fez a prova num lugar diferente da ETEC para a qual você se inscreveu, tá bom? Então, por exemplo, se você se inscreveu para a ETEC, sei lá, Escolar Chica Rosa, e a tua prova foi numa universidade, você vai ter que ir até a ETEC Escolar Chica Rosa para ver a lista de convocação no dia 11 mesmo, tá? Para que você faça a tua matrícula depois, tá bom? Isso, recapitulando, no caso de quem não recebeu o e-mail nem o SMS, por favor, preste atenção. Se você recebeu o e-mail, você só vai precisar ir no dia da matrícula para fazer a matrícula, tá bom? E ressaltando aqui também, né? Que quem se inscreveu para curso online, 100% EAD, a matrícula é online, certo? E ressaltando também que não foi assim oficialmente confirmado que a matrícula é presencial. Eu estou levando isso em consideração com base no que consta no manual do candidato, por isso que eu coloquei para você aqui a informação, certo? E também com base no que está no site do vestibulinho, né? Porque nos anos em que a matrícula era online, tinha assim, lá no calendário, matrícula, blá, 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 via upload. E nesse ano não está assim. Então, eu acredito que a matrícula será presencial. E aí, o que eu acho importante é que você veja lá no meu Instagram, porque aí, se não for presencial, eu vou te avisar, certo? Então, é isso que você precisa fazer, basicamente. Vê a lista de classificação para saber tua classificação. Se você ficou em primeiro lugar, é óbvio que você passou. Se você ficou, assim, vai, o curso tem 30 vagas, você ficou na colocação 20, é óbvio que você passou, cara. Inclusive, comenta aqui tua classificação, tá? Se você ficou na colocação 29, por exemplo, de um curso com 30 vagas, existe a probabilidade de ter alguém retido na turma, mas é uma chance grande de você passar na segunda chamada, tá bom? Lembrando, a segunda chamada, ela vai ser divulgada no dia 19 de janeiro, se eu não me engano, tá? Então, 19 de janeiro, sai aí o resultado da segunda chamada, ou seja, pessoas que ficaram muito pertinho do número de vagas, mas que não foram chamadas de primeira, podem ser chamadas na segunda lista, certo? Isso pode acontecer, tem essa chance, tá bom? Então, faça isso, veja a convocação direitinho. Se tiver no site da nomenclatura aprovado, convocado, e o seu tá sim, você foi convocado, você vai poder fazer sua matrícula. Se não tiver essa nomenclatura, veja pelo número que você ficou na classificação e se você ficou dentro do número de vagas, você vai fazer a matrícula, tá? Confira o seu e-mail, o seu SMS. SMS é mensagem, para quem não sabe. Eu sei que é uma, é um nome meio antigo, né? Porque estamos na geração do WhatsApp, mas SMS é aquela mensagem que chega geral no teu celular, sem ser pelo WhatsApp, tá bom? Então, você vai conferir isso direitinho no dia 11 de janeiro, para saber se você recebeu a convocação. E se você ficou dentro do número de vagas, mas não recebeu a convocação, vá até a ETEC, pelo amor de Deus, para que você veja se você foi classificado e convocado para poder fazer a matrícula, tá bom? Se você quiser, eu posso trazer um vídeo aqui sobre documentos para matrícula, mas já tem isso lá na revista do Estudante, vou deixar o link aqui para você. Lá tem listinha de documento, tem também modelos de declaração, um monte de coisa que ajuda você na matrícula, tá? Então, fica de olho por lá, que tem conteúdo, às vezes, bem antes daqui do canal, que é muito mais fácil sair um conteúdo primeiro na revista, que é um conteúdo escrito, do que conteúdo em vídeo aqui no canal, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui para chegar em mais pessoas que também foram, possivelmente, aí aprovadas no vestibulinho ETEC, nos seus futuros colegas de classe, e a gente se vê nos próximos conteúdos. Super abraço e tchau! Tchau!